Então, gente, hoje eu vou falar de um filme mega especial, que eu achei aqui no site de filmes muito antigos, épicos mesmo. E aí tá, achei esse, The Golem. Aí tá, eu achei assim, bom, será que é bom? 1920 e tal, e pela imagem parecia uma coisa interessante. Aí comecei a olhar, achei bem legal, só que quando eu vi o que realmente era, assim, vários sites falando porque fizeram um remake, que pelo que eu vi é bem diferente do original e não é tão bom, eu me interessei muito mais, porque o Golem, ele é um elemento da mitologia judaica, e esse filme passa em meados, assim, do século XIX. E é muito legal de assistir, porque o elenco, assim, tem um núcleo, né, só que, dos protagonistas, só que tem muitas pessoas no filme. Aí tu pensa, em 1920, ter tudo isso de pessoas no filme, mudo, é muito legal. E detalhe, eu tive que assistir o filme mudo, só que, quando, não sei se todo mundo já viu algum filme mudo, né, eles botam uma imagem com o escrito ali, e tava em alemão gótico. Então, eu entendi um pouco de coisas, mas tava bem complicado. E o Golem, ele é feito de praticamente lama. E aí eles fazem, tipo, um feitiço, assim, que botam... uma coisa, assim, ali na estrela de Davi, botam, tipo, uma mágica, e aí dá vida àquela pessoa. Então, aquele ser, né. Então, ele se torna, tipo, um ser humanoide, assim, tipo os robôs de hoje em dia, só que, assim, enorme, só que feito de lama, e as figuras do filme são muito caricatas, assim. E nesse filme, se passa em praga. E foi um rabino que criou ele, porque eles estavam recebendo, ameaças do império, e aí eles precisavam de alguma coisa, alguém, pra proteger os judeus da época. E é estranho, porque esse filme foi feito em 1920, e aí, logo depois, o Hitler, sabe? E aí, é na Alemanha, né? E em tudo, assim, em qualquer lugar que ele ia, ele ia arrastando tudo, assim, estragando tudo, matando as pessoas, destruindo totalmente. E me chamou muita atenção, porque eu descobri recentemente que eu gosto muito do expressionismo alemão. E eu não sabia, assim, né, que todos os filmes daquela época são mais ou menos expressionistas, assim como o Nosferatu, então, que é de 1920, 1922. E, então, esse filme também, e é muito interessante de ver, porque os castelos, eu não sei, eu queria saber, assim, como que eles filmavam. Porque os castelos têm uma proposição, assim, diferente, e uma proporção também diferente, porque eles são, assim, tortos, as escadas, e o jeito que é filmado, dá uma impressão, assim, de profundidade, é muito interessante. Eu vou botar alguns vídeos nesse vídeo pra vocês conseguirem imaginar, assim, o que é que eu tô falando, porque é bem diferente. E eu gosto muito desses filmes mudos, porque eles ficam com uma trilha sonora muito legal, assim, instrumental o tempo todo, e aí, tu vê bem, assim, quando a cena tá se intensificando, assim, tá ficando mais tensa, eles começam, tipo, com uma bateria, assim, um pianinho, assim, então, te deixa apreensiva. Só que eu achei muito interessante, porque pra te desativar ele, tu tem que tirar a estrela de Davi do peito dele. E aí, óbvio que ele sabia disso, e não deixava as pessoas desativarem. Então, ele encontra uma vila, e isso que toda vila tá perseguindo ele, tentando matar ele, no caso. E ele encontra uma vila, aí ele abre os portões, e lá tem várias crianças, várias crianças, brincando, assim, uma boa. E aí, todo mundo sai correndo menos uma. E aí, tu pensa assim, meu Deus, porque é uma criança muito pequenininha, e ele é enorme, né? Aí, ele pega ela no colo, e a guriazinha pega e simplesmente, tipo, tira o negócio do peito dele, e desativa, e as crianças vêm tudo brincar com ele. Aí, ele é um ser mau, eu acho que não intencionalmente, só que aquela cena ali ficou assim, reflexiva, porque daí tu pensa, ah, será que ele tinha sentimentos? Será que ele realmente queria fazer mal, ou foi porque os judeus mandaram ele fazer mal? Aí, eu fiquei assim, infelizmente o filme termina assim, porque aí, aquele pessoal todo acha ele ali, desativado, leva ele pra casa, e perdem a estrela de Davi dele. Então, realmente, assim, é um filme muito legal. Eu vou botar aí na... Aí embaixo, o link do filme que tem no YouTube. Tem vários desses filmes no YouTube, não precisa ser baixado, quem tiver interesse, mas eu vou botar no vídeo também, algumas partes. Então, esse vale realmente a pena vocês assistirem. Música Música O que é isso? O que é isso?